Música Alusivo à Semana de Proteção Social, Maputo acolhe este sábado 20 de julho a primeira edição da corrida referente à celebração deste evento, como partida e meta na sede do Grupo Desportivo Maputo, num percurso de 5 km. A Lego terá participação de pessoas com deficiência fisicomotora, que usam cadeiras de rodas e triciclo. A inscrição é feita no Parque dos Continuadores de Maputo, mediante a entrega de um bem não perecível, para apoiar as vítimas do ciclone Kenneth, que fustigou as províncias de Cabo Delgado e Nantula em abril último. Música Música